Agora menina, forra da pisada, agora vai começar, hein? O nome dele é Léo Vata, se eu ver gravando tudo ao vivo É assim, ó Olha aqui, eu tô de rai-luz, S-W-A Ô rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de rai-luz, S-W-A Ô rapariguerim, sou o rei dos contatos Rasga! Valeu, meu parceiro, Edson Junior Olha aqui, eu tô de rai-luz, S-W-A Ô rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de rai-luz, S-W-A Ô rapariguerim, sou o rei dos contatos E rodo o mar, o vidro e doido Nome, eu fico louco, solto o meu paredão Desce com o dedo na boca E a noite eu vou sair com a Sofia valendo Eu vou chegar causando S-W-4 A Sofia vai, a Valesca vai Gritar na S-W-4 Gritar no papai Ô vai descendo, vai Vai sentando, vai Devagarinho, vai É no banco de trás Eu disse, a Sofia vai A Valesca vai Gritar na S-W-4 Gritar no papai Ô vai descendo, vai Vai sentando, vai Devagarinho, vai É no banco de trás Alô, sou meu parceiro, o Rosivaldo, hein E o Juazeiro, não É pra tocar no palidão Chama louquinha no secado Isso é ao vivo Olha que eu tô de raios S-W-4 E o rapar inteiro Sou o rei descontado Eu tô de raios S-W-4 E o rapar inteiro Sou o rei descontado Rodoaram 22 As alvinhas ficam loucas Solto o meu paredão Desce com o dedo na boca E a noite eu vou sair com a Sofia valendo Eu vou chegar causando S-9 Quanto foi A Sofia vai A Valesca vai Gritar na S-W-4 Gritar no papai Ô vai descendo, vai Ô vai sentando, vai Devagarinho, vai É no banco de trás Eu disse, a Sofia vai A Valesca vai Gritar na S-W-4 Gritar no papai Vai descendo, vai Vai sentando, vai Devagarinho, vai É no banco de trás Rásca É pra tocar no paredão Isso é a parra da pisadinha, menino O sol do seu paredão Agora é meu parceiro Devite Rodrigues É pra tocar no paredão É assim, ó E fim de semana chegou E tu sabe que é safadeza Meu carro já tá lá fora E meu carro já tá na mesa Eu sei do teu talento Sei que você é moral Ou veio pra favela Ou pra sentar no grau Luqueando o secrado Vai meter o swingão Eu disse, senta no colo do filho O sarra do colo do filho O sarra do colo do pai Luqueando o secrado vai Meter o swingão Eu disse, senta no colo do filho O sarra do colo do pai Ou senta no colo do filho O sarra do colo do pai Ou senta no colo do filho O sarra do colo do pai Luqueando o secrado vai Meter o swingão E fim de semana chegou E tu sabe que é safadeza Meu carro já tá lá fora E meu carro já tá na mesa Eu sei do teu talento Sei que você é moral Ou veio pra favela Ou pra sentar no grau Luqueando o secrado Vai meter o swingão Ou senta no colo do filho O sarra do colo do pai Ou senta no colo do filho O sarra do colo do pai Ou senta no colo do filho E sarra do colo do pai Luqueando o secrado Vai meter o swingão Eu disse, senta no colo do filho O sarra do colo do pai Ou senta no colo do filho Ou sarra do colo do pai Ou senta no colo do filho Ou sarra do colo do pai Luqueando o secrado Vai meter o swingão E o nome dele é Diego Gravações Salve Grava aí meu parceiro A vadação dele A vadação meu parceiro Emerson Rodrigues De Juazeiro Bora mais um A vadação dele Em nome do meu parceiro A pedido Se prepara Vou só prestar atenção Você é a pena Quando eu mandar você Que cara deu o chão Vou desce e pina Rebola É melhor lembração De pego de jeito Luqueando o secrado Vai desce 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 Rebola É melhor lembração De pego de jeito Luqueando o secrado Vai Taga Falou O meu parceiro Cheia Divulgações Estamos juntos E você vai acreditar Que eu não vou mais falar E você vai acreditar Joga pra cima Vai malandra Vê da louca Tô brincando E vai malandra Vê da louca Tô brincando Falou Meu parceiro Daniel Divulgações O garotinho das qualidades Tamo junto E vai malandra Vê da louca Tô brincando Grupo boa Joga pra cima Tô doido Isso é a forma Da pisadinha Meninos Paredão Tira os cabelos Do o Vê da louca Tira os cabelos Tira os cabelos Poder brincar Você mandar até o chão Roda se pina Rebola Verão De brazão De brazão De brazão De brazão De brazão Luginha No seu Claudão Vai Desce 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 Roda se pina Rebola Verão De brazão De brazão De brazão De brazão Claudinho No seu De brazão Fala Meu parceiro Júnior O homem Sem coração Tamo junto É assim ó E eu morava No interior Era um cara Fome Desmoço E trabalhador Queria um esquema Mas era um pouco Cuidado De tudo que eu tinha Coronel Gostado De sofrer E de ser Me dá Povei um paredão Pra botar No meu quadrado E o pobre Coitado No interior Pegou a fama Rapariguem Pegador Arregaça o som Bota Claudinho Vai É tudo Meu meu quadrado Lá Jovem Quer entrar Arregaça o som E não tem Comprisação Pode ir Reinaldo Eu vou ligar Meu paredão Arregaça o som E bota ele Vai E dentro Do meu Pada Lua Só o dia Quer entrar Regaça o som E não tem Comprisação Pode ir Macarapá Que eu Levo Meu paredão É pra Notar No paredão E eu Morava No interior Era um Cara Pobre Despocho Trabalhador Queria Um esquema Mas era Pobre Coitado E tudo Que eu Tinha Era só Um Coitado Pensado De sofrer E de ser Humilhado Sobrei Um paredão Pra voltar No Coitado E o Pobre Coitado No interior Agora pegou A palma Rapariguem Pegador E arregaça o som E arregaça o som E não tem Comprisação Pode ir Macarapá Que eu Levo Meu paredão Arregaça o som Bota ele Pra falar É tudo Meu Com Quadrado Mas Alvinha Arregaça o som E não tem Comprisação Pode ir Macarapá Que eu Levo Meu paredão É pra tocar No bar E o nome dele É o Fantasso Bora meu Parceiro Naldo Produções E é Pedro Luguinha Pra secar Pega mais um swing É show Menino É assim ó A brinjou Acabou Pra que sofrer Se faz o amor Eu confiei Entrei Meu coração E você Machucou Tô tido Do meu lado Eu fico aqui Imaginado Mas com o meu Descair Nessa passagem Amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso É pra tocar no barê não É pra tocar no barê não Entreguei Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso Joga pra cima Joga pra cima Bora meu parceiro Éxu Júnior Meu parceiro Defe de Rodrigues Emerson Rodrigues De Juazeiro O nome dela é toco da divulgações Como é que eu vou pegar na sua mão Como é que eu vou pegar na sua mão Eu não vou ver Veja lá Como é que eu vou pegar O que? O nome dela é Toda divulgações De Juazeiro De Juazeiro Nós tamo junto E cadão preta assim da sua mão Que não puder Veja lá E se um dia você me chamar Na conversa de baixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me esqueça E toda vez que você me joga pra cima E com meu peito Gritando te amo E toda vez que você me dizer E com meu peito Gritando te amo Te amo Alô, seu meu parceiro Carlos Líos Caissara Tamo junto O menino dos faridões É preciso só ser o amigo E não ser nada Eu prefiro ser Do nada Pode é que eu vou guardar Todo esse amor Tentei eu aqui Me falar Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa E cadar um pedacinho da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar de baixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou O mundo É esse dia Bora meu parceiro Na outra produção E se um dia você me chamar E com meu peito Gritando te amo Para meu parceiro Tamião Divulgações O garotinho das qualidades Tamo junto Oi Eu vou responder Oi Vou com meu peito Gritando te amo Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima É pra tocar no bale Isso é a farra da pisadinha Minha espada Sai do morro É assim ó Eu disse Chegou, 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 chegou O momento Quando o moleque Gemita e o jumento Eu disse Chegou, 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 chegou Chegou o momento Olha o momento Gemita e o jumento Chegou, 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 chegou Chegou o momento Olha o momento Gemita e o jumento Eu disse Chegou, 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 chegou O momento Olha o momento Gemita e o jumento Eu disse Ontem, ontem, ontem E vai descendo vai E vai descendo vai E vai subindo vai E vai subindo vai Ontem, ontem, ontem E vai descendo vai E vai descendo vai Ontem, ontem E vai subindo, vai E vai subindo, vai Sucesso do meu parceiro Bora em uma pisadinha É pra tocar no vale Bora meu parceiro Toda divulgação Eu disse chegou, 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 chegou Chegou o momento Olha o momento O gemido, 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 o gemido Viva Zumbi, não vai, ontem, ontem, ontem Viva Zumbi, não vai, viva Zumbi, não vai Bora, meu parceiro, o Emerson da Missa, tá o Ju? Bora, meu parceiro, a Vataça, né? Bora, mais uma, menino! Joga pra cima, vai! Vai! Joga pra cima, menino! Vai na mulher, quando não pressa, ela não tem limite Não, 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 achou na unha pra sair com o meu Pega o marido, trouxa, ela lagarde, fora, lagarde, Fala, lagarde, se firmando embora ainda, velho Mulher, quando não pressa, ela não tem limite Não, 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 achou na unha pra sair com o meu Pega o marido, trouxa, ela lagarde, fora, lagarde, se firmando embora Eita, cabra, velho, trouxa, e não presta atenção Além de tu, mulher, manda e tu, ainda tá distraindo o colega Eita, cabra, velho, trouxa, e não presta atenção Além de tu, mulher, manda e tu, ainda tá distraindo o colega Vai! Olha o seu meu parceiro, DJ, esse seu vice E o nome era Ednaldo, produção, já vem Olha a mulher, quando não pressa, ela não tem limite Não, 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 achou na unha pra sair com o meu Pega o marido, trouxa, ela lagarde, fora, lagarde, se firmando embora ainda, velho Mulher, quando não pressa, ela não tem limite Não, não, achou na unha pra sair com o meu Pega o marido, trouxa, ela lagarde, fora, lagarde, se firmando embora ainda, velho Eita, cabra, velho, trouxa, e não presta atenção Além de tu, mulher, manda e tu, ainda tá distraindo o colega Eita, cabra, velho, trouxa, e não presta atenção Ei, Maribondo, ei, Maribondo, a rota, a rota Rodeca! Os rotecinhos, a rota Pada, gata, bada, rasga! É lá no laga, é lá no laguera É lá no laga, é lá no laguera E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em cá, eu vou fazer a boca com ela Ela vai, ela vai, eu vou, e eu vou lá com ela E não vai chegar lá ainda, eu vou fazer amor E não vai chegar lá ainda, eu vou fazer amor com ela E eu te dou o dia dos pecados Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá e cá Eu vou fazer a boboela E quando eu chegar lá e cá Eu vou fazer a boboela E quando eu chegar lá e cá Eu vou fazer a boboela E quando eu chegar lá e cá Eu vou fazer a boboela E quando eu chegar lá e cá Eu vou fazer a boboela E quando eu chegar lá e cá Eu vou fazer a boboela Agora os piastos velhos, pro ar agora menino Olha os piastos velhos, quebram os piastos velhos Quebram os piastos velhos, quebram E o nome dele é toda a divulgação Rasa! 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 Chama na bola! Agora meu parceiro Rosa e Paulo de Juacelo! Rasa! Rasa! Olha aqui o velho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma projeita que veio acontecer Os piastos velhos, começou a adorcer Olha aqui o velho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão O piastos velhos, quebrou o piastos velhos Quebrou o piastos velhos, quebrou o piastos velhos Debrou, ciaço ré, debrou, ciaço ré, debrou Só avisando aí, quem perdeu uma chave de uma bota aí, tá com meu parceiro aqui na frente, aqui no palco E já chegou a sexta-feira, eu vou pegar meu chevetão, encher de rapariga e levar pra curtição Chegou a sexta-feira, eu vou pegar meu chevetão, encher de rapariga e levar pra curtição A minha vó não para de reclamar, dizendo que ele não vai, ele tem que estudar A minha vó não para de reclamar, dizendo que ele não vai, ele tem que estudar Não vai não, ele não vai não, hein? Pois eu vou sim, pois eu vou sim, a mulher tá me espera, me chamando de mozinho Pois eu vou sim, pois eu vou sim, a faculdade que me espera, eu tô querendo é curtir Pois eu vou sim, pois eu vou sim, a mulher tá me espera, me chamando de mozinho Pois eu vou sim, pois eu vou sim, a faculdade que me espera, eu tô querendo é curtir E já chegou a sexta-feira, eu vou pegar meu chevetão, encher de rapariga e levar pra curtição Chegou a sexta-feira, eu vou pegar meu chevetão, encher de rapariga e levar pra curtição A minha vó não para de reclamar, dizendo que ele não vai, ele tem que estudar A minha vó não para de reclamar, dizendo que ele não vai, ele tem que estudar Não vai não, ele não vai não Pois eu vou sim, pois eu vou sim, a mulher tá me espera, me chamando de mozinho Pois eu vou sim, pois eu vou sim, a faculdade que me espera, eu tô querendo é curtir E um leiteclas é o nome dele, essa daqui é a nossa papai Para mais uma meu parceiro, e um leiteclas é o nome dele Essa daqui é só pra quem tá apaixonado, menino Grava aí meu parceiro, a vó tá feliz Assim ó Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertar do sonho, loucura de amor Ela tem um jeito doce de tocar no corpo E que me deixa louco, o louco sonhado Ela sabe me entender como ele é Tem seu que sério, sabe me fazer como ele é Meu caso sério Uma deusa, uma louca e uma ofende será Meu Deus, ela é demais Quando eu vejo a minha boca e se treze será Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca e uma ofende será Meu Deus, ela é demais Quando eu vejo a minha boca e se treze será Meu Deus, ela é demais 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 E que me deixa louco, o louco sonhado Ela sabe me tentei, não me liguei Tem seu filho sério Sabe me tentei, não me liguei Meu carro sério Uma deusa, uma louca e uma feira Meu Deus, ela é demais Quando deixa minha, meu Deus se pega inteira Meu Deus, ela é Uma deusa, uma louca e uma feira Meu Deus, ela é demais Quando deixa minha, meu Deus se pega inteira Meu Deus, ela é demais Conferência com o meu parceiro Marimão Pizarim Olha que escuta a mulherada Ajuda meu amigo, ele tá necessitado Coitado do bichinho, nunca pegou ninguém Ele fica só olhando, é do rei do chibito E eu tô falando, olha que escuta a mulherada Ajuda meu amigo, ele tá necessitado Coitado do bichinho, olha que o cara pegou ninguém Ele fica só olhando, é do rei do chibito E eu tô falando, ele é vicee, ele é vicee, ele é vicee E que no cara pegou ninguém, ele é vicee, ele é vicee, ele é vicee E o nome dele é Ginaldo Produções, é bem? É patócrano, meu parceiro, o Wesley C.T. de Milagre O El Divulgações, é o mano dele Olha aqui, escuta a mulherada, ajuda meu amigo Ele tá necessitado, coitado do bichinho Nunca pegou ninguém, ele fica só olhando É do rei do chibito, e eu tô falando Olha aqui, escuta a mulherada, ajuda meu amigo Ele tá necessitado, coitado do bichinho Nunca pegou ninguém, ele fica só olhando É do rei do chibito, e eu tô falando Ele é Vigê, ele é Vigê, ele é Vigê E nunca pegou ninguém, ele é Vigê Ele é Vigê, ele é Vigê, ele é Vigê E nunca pegou ninguém Bora ver, parceiro, o marimão do meu jardim E ele é Vigê, ele é Vigê E nunca pegou ninguém, ele é Vigê E ele é Vigê Salve, Santê, daqui a pouco tem ponto do estilo aí, menino Joga pra cima, meu parceiro E o leite é, classe menino É pra atacar no bar Olha lá que eu tô de rai, luta S.W.4, e raparigueiro, sou o rei descontar Eu tô de rai, luta S.W.4, e raparigueiro, sou o rei descontar E roda o mar, o vinho de doido, novinha fica louco A sol do paredão, desce com o dedo na boca E a noite eu vou sair, a Sofia falou Eu vou chegar causando S.N.A. do preto A Sofia vai, a Valência vai Vitão da S.N.A. do preta do papai Vai descendo, vai Vai descendo, vai Devagarinho, vai É no banco de trás, onde se a sopinha vai Vitão da S.N.A. do preta do papai Vai descendo, vai Vai descendo, vai Devagarinho, vai É no banco de trás Joga pra cima, meu menino Olha que eu tô de rai, luta S.W.4, o raparigueiro, eu O raparigueiro, sou o rei descontar No ar, o vinho de doido, novinha fica louco A sol do paredão, desce com o dedo na boca E a noite eu vou sair, a Sofia falou Eu vou chegar causando S.N.A. do quadro A Sofia vai, a Valência vai Vitão da S.N.A. do preta do papai Vai descendo, vai Vai descendo, vai Devagarinho, vai É no banco de trás, onde se a sopinha vai A Valência vai Vitão da S.N.A. do preta do papai Vai descendo, vai Vai sentando, vai Devagarinho, vai É no banco de trás É pra atacar no bar É só o menino, vamos tocar a saideira agora, menino É assim, ó Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Que sabe, canta aí, vai Me entrega logo o seu coração Pra não aguentos de tanta visão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira Nossa casa é sério E entrega logo o seu coração Pra não aguentos de tanta visão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz bequinha, você que tá bem Já tô chapado, igual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Parra da pisadinha Apagou a luz, menino Eu te agarrei, novinha Pode pá Eu te vigei, novinha Pode pá Te conquistei, novinha Eu, novinha Eu, novinha Eu te agarrei, novinha Pode pá Te conquistei, novinha Pode pá Eu te vigei, novinha Eu, novinha Eu, novinha É a baixa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta luz Se tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta luz Eu vou pra ir, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz brinquinho que eu sei que não vim Já tô chapado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Forrada, pesadinha, apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Eu, novinha, eu, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Eu, novinha, eu, novinha Fica agora, apagai Com o bonde do estilo Obrigado, meu parceiro Tiago Pizadinha, pela participação do fim Tamo junto Valeu, galera Até a próxima, se quiser Tchau